A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos buscando incessantemente os recursos de entendimento, de esclarecimento, desta oportunidade de trabalho que a todos nós, espíritos, viajantes do cosmos que somos, ora na condição de encarnados, temos a oportunidade de exercer a mediunidade com Jesus e buscando esses esclarecimentos, também buscamos o entendimento dos recursos da psicografia de Chico Xavier através do livro No Mundo Maior, quando André Luiz vem abordar junto ao instrutor Calderaro, um incansável trabalhador do bem, interessado em amparar, em recuperar, médiuns em desequilíbrio, médiuns que se encontram apoiados pelo concurso natural dos mensageiros de Deus porque se propõem ao trabalho do bem, porque se propõem a encontrar no compromisso com Jesus todo esse restabelecimento de amor e de luz. No capítulo 8 desta obra, a obra No Mundo Maior, cujo título é No Santuário da Alma, o instrutor Calderaro aceita a companhia de André Luiz para explicar a recuperação do caso de Marcelo, afirmando que não é um caso tão grave quanto ao anterior em que eles realizaram a assistência. Trata-se a bem dizer de que estão quase vencida. Há muito tempo, assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócio a nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Então veja, meu caro ouvinte, que a assistência está sendo realizada, mas o encarnado realizou e cumpriu a sua parte, fez o seu dever de casa, cumpriu o seu dever, porque tornou-se dócil à influência dos Espíritos superiores, encontrou na prece o fortalecimento para a substância reconfortante dos fluidos trazidos pelo instrutor caldeirado para auxiliar no seu restabelecimento, suprindo-o de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos pé-espíriticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas perseveram ainda as recordações, hoje remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptóides. As ações reflexas da alma que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam indefinitivo ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Meu caro ouvinte, você sabe o que é um fenômeno epileptóide? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Fenômeno epileptóide, semelhante à epilepsia. Pela abordagem espiritual do livro No Mundo Maior, André Luiz mostra que após a morte de Marcelo, Este foi resgatado por suas vítimas, sedentos de vingança. Seus verdugos o judiaram por muito, muito tempo. Marcelo, em plena consciência, chorou, rogou e sentenciou-se. Até que suas preces, cheias de remorsos, foram atendidas pelos elementos intercessórios, que são as equipes do mundo espiritual em favor do restabelecimento de todo aquele que se permite. Seus remorsos cruéis ficaram registrados em seu perispírito, atingindo, inclusive, seu encéfalo. André Luiz concluiu que o fenômeno epileptóide, pode não ser uma alteração fisiológica do encéfalo ou procedências de golpes na cabeça. Geralmente, a enfermidade é da alma. O termo epilepsia foi criado pelos gregos, significando literalmente surpresa, uma vez que as crises epilépticas tem como característica fundamental ocorrer sempre de forma súbita e inesperada. A epilepsia é uma doença de ocorrência mundial, independente de sexo, raça, idade e condição social. Trata-se de uma doença provocada por uma disfunção elétrica no cérebro, podendo decorrer de alterações genéticas ou de lesões cerebrais, ocorridas em qualquer momento da vida, como por exemplo, após traumatismos cranianos graves, meningites ou tumores cerebrais. Então, vemos aqui que no caso desse capítulo no Santuário da Alma, quando André Luiz observa as condições perispirituais de Marcelo, não se trata de uma lesão física, mas de uma origem de desajuste perispiritual. Então, o instrutor Calderaro continua. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas perseveram ainda as recordações. Os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptóides, as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam indefinitivo ao império da luz. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior do lar de Marcelo, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grandes números de amigos de nosso plano. Então veja, meu caro ouvinte, como é importante nós mantermos o equilíbrio no lar, mantermos a união, termos o hábito da prece, porque é isso que atrai os bons espíritos e faz com que o convívio natural do dia a dia seja ameno, seja seguro, seja de oportunidade de refazimento entre todos nós que vibramos no mesmo plano e que estamos na conduta necessária para a reabilitação do reencontro com as almas, que nos pedem piedade, que nos pedem tolerância, que nos pedem serviço e amor ao próximo. A família é uma reunião espiritual no tempo e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando dois ou três de seus membros aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno são de esperar maravilhosas edificações. Foi quando vimos o registro da conversação de Marcelo com seus familiares que lhe perguntaram Marcelo, você tem voltado aos ataques noturnos? E ele responde, não. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. Então veja a luta de Marcelo em sua recuperação. Não existem injustiçados no plano terrestre. Todos nós estamos submetidos às consequências das conquistas mais íntimas que realizamos dos processos de escolhas anteriores. Então passamos por essa transição. Então pense bem, meu caro ouvinte, a dor que você passa, os limites que você vive, você considera justo? Você realmente permite que a justiça divina realize as correções necessárias? Nós estamos realizando todo o esforço preciso para superarmos a nós mesmos? Estamos aceitando de bom grado o ensejo do aguilhão da consciência para nos recuperarmos? Responda para nós, participe do programa, converse conosco, traga-nos suas sugestões, suas dúvidas. Estamos aqui de coração aberto para juntos chegarmos a esse entendimento. E vamos para o segundo bloco já já. Retornamos daqui a pouco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, o capítulo 8 No Santuário da Alma. Estamos abordando o caso e a complexidade do fenômeno da Epileptoide, em que André Luiz vem nos dizer que Marcelo está apresentando essa condição não porque sofreu lesões físicas ou alguma alteração direta cerebral no campo orgânico, mas por doença da alma. E Calderaro vem nos retratar a razão pela qual Marcelo está passando por essa condição. ele esclarece, Marcelo tem como quase todos nós um pretérito intensamente vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. senhor de vigorosa inteligência planou em altos níveis intelectuais de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos muita vez os esqueceu precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de Nefanda Messi experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e a remeteram contra ele. Entretanto se errou clamorosamente Marcelo em muitas ocasiões desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos contudo houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente invocando a justiça vulgar retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores saciaram velhos propósitos de vingança serviciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo em plena sombra da consciência rogou chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito tempo que insistissem os elementos intercessórios a ansiada libertação demorou muitíssimo porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorso cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim logo que atravessou o pórtico do túmulo obstinando-se anos a fio. Então veja meu caro ouvinte o drama do espírito que tem a oportunidade de assumir responsabilidade com a autoridade com o poder o quanto que a matéria atrai o quanto que as ilusões envolvem os processos desse gênero de provas sendo muito difícil fazer a divisão entre o que é coerente do que é a ilusão desse poder. Quando nos permitimos a vaidade quando nos permitimos a falsa supremacia essa superioridade que não existe entre nós filhos de Deus irmãos em espírito e que não temos entre nós nenhuma distinção porque o portal verdadeiro da vida nos aguarda e a condição do perispírito é exatamente a construção de todas essas escolhas esses hábitos que nos tornam factíveis de reencontrarmos conosco mesmo. Então aqui estamos vendo a infelicidade daqueles que sofreram as injunções negativas diretamente aplicadas pelo mal uso do nível arbítrio de Marcelo mas que não se libertaram que não utilizaram da ferramenta do perdão para viver fora dos propósitos das injunções do mal sim meu caro ouvinte o perdão nos proporciona essa condição o fato de que podemos nos libertar do mal não para dar razão a quem executou o mal mas para nós não vivenciarmos mais esse mal em nós mesmos é uma atitude de coragem é uma atitude de libertação uma ferramenta divina que Jesus nos proporciona então ele marcou em sua organização perispiritual disjunções que tiraram da sintonia natural dos recursos com os valores divinos e o tornaram acessível às regiões do umbral às regiões purgatoriais de sofrimento e ainda manteve o remorso que é uma atitude negativa porque nós nos depreciamos ao tomarmos consciência do que realizamos e nos condenamos então também é falta de auto perdão nós precisamos também nos perdoar naquilo que nós fomos capazes de realizar por hábitos infelizes e tomados pelos ensejos das faltas e das quedas espirituais que optamos em nossas vidas trazendo hoje a dor então a dor é exatamente isso meu caro ouvinte uma bênção enviada aos seus eleitos e toda essa consciência vai nos auxiliar a não nos permitirmos ao agravante dos prejuízos daqueles que hoje estão no poder estão realizando equívocos e nós não precisamos acrescentar ódio não precisamos acrescentar palavras de condenação não precisamos entrar num processo de perturbação e divisão de ideologias que nos afastam dos nossos irmãos principalmente da mesma ideologia cristã em que nos encontramos porque sabemos que cada um está passando por direito natural o uso do seu livre arbítrio que vai alcançar aqueles que a lei de causa e efeito a lei dos fluidos permite alcançar e que nós temos oportunidade de orar de fazer voos mais altos para não nos permitimos a essas injunções infelizes no campo do pensamento porque ora nos encontramos assim dentro dos nossos lares na oportunidade de buscarmos a criatividade mental a caridade moral o exercício do bem pela tolerância da palavra do pensamento e da ocupação natural dos valores divinos para ressignificar nossas vidas então não nos permitamos acrescentar o mal em quem já está vivendo esse mal porque as consequências serão de retificação e aí estão todos esses exemplos de encarnados que retornam para o palco terrestre para viver essas condições de restabelecimentos gravíssimos e nós médiuns não estamos isentos dessas condições também temos a nossa parcela de prejuízo perante as leis divinas então vamos analisar bem quem somos nós qual o direito que nós temos de condenar de julgar de executar porque quando assim procedemos meu caro ouvinte nós nos afastamos de Deus então sinta a vibração diferente que o evangelho proporciona o quanto nós podemos agir em benefício de nós mesmos e em benefício daqueles que nos rodeiam para não nos permitirmos a essas estruturas infelizes que muitas das vezes nos permitimos e conclui o instrutor calderário isto quer dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações do encéfalo como sejam as que procedem de golpes na cabeça geralmente a enfermidade da alma independente do corpo físico que apenas registra nesse caso as ações reflexas e chegou a hora meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro caminho verdade vida psicografia de francisco cão de xavier pelo espírito emano o capítulo setenta e nove a cada um levanta-te direito sobre os teus pés paulo atos dos apóstolos capítulo 14 tem 10 e emano eu comento de modo geral quando encarnados no mundo físico apenas enxergamos os aleijados do corpo os que perderam o equilíbrio corporal os que se arrastam penosamente no solo suportando escabrosos defeitos não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito os coxos do pensamento os aniquilados de coração onde existissem somente cegos acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual pela mesma razão na crosta da terra onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere a virtude raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito conscientes de suas necessidades em contextos infere-se pois que a missão do evangelho é muito mais bela e muito mais extensa do que possamos imaginar Jesus continua derramando bênçãos todos os dias e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia porquanto os cegos e leprosos curados segundo as narrativas apostólicas voltaram mais tarde a enfermar e morrer a cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porquanto se efetua com vistas a eternidade é indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias agucemos os ouvidos guardando a palavra do apóstolo aos gentios imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte então vamos usar toda a força do amor divino das nossas consciências do foco no bem no trabalho com Jesus realizando em tempos de confinamento o trabalho mental a caridade moral o exercício do bem pela prece um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro e Diabolo hier